Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje aqui no cantinho dos inscritos a gente vai ter a participação da Rose, a Rose ela é do canal Recanto da Ro, eu vou deixar aqui no izinho aqui em cima o link do canal dela, é só vocês clicar aqui vocês vão direto no canal dela pra você estar ajudando ela, ajudando o canal dela a crescer pra vocês estar conhecendo, tá bom? A Rose é uma pessoa muito simpática, é uma coisa que eu admiro demais nas pessoas, é a simplicidade e ela é uma pessoa muito simples, muito humilde, muito bacana mesmo, ela é uma pessoa maravilhosa, então eu convido vocês pra estar indo lá conhecer o canal dela e ajudar o canal dela a crescer. Hoje eu trouxe essa linda mamilaria, olha que graça pessoal, que coisa mais linda, essa é uma mamilaria, politele e nermis, olha que linda, muito bonita né? E se vocês como a Rose quiser participar aqui do quadro cantinho dos inscritos, é só você enviar um vídeo de plantas, artesanato, culinária, curiosidade, é enviar pro zap que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem participar aqui do quadro e pessoal assistam, assistam até o final, a Rose ela vem mostrando as plantinhas delas, são plantas simples, porém cuidadas com muito amor, com muito carinho, então as plantas delas são bem bonitas, são bem lindas, pessoas, então assistam até o final e deixem um comentário bem bacana pra Rose que eu acho que ela merece, espero que vocês gostem, um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Rose do canal Recanto da Rua, vim aqui mostrar pra vocês um pouquinho das minhas plantas, né? Aqui é minha varanda, né? Choveu, graças a Deus, choveu ontem, né? Eu vim aqui agradecer também minha amiga Lu do canal Lu Cortice, né? Tô muito feliz por participar desse projeto, ela me convidou pra participar desse projeto, né? Que é o Cantinho dos Escritos, eu gostei muito, muito mesmo, muito amei, tô muito feliz, muito feliz mesmo por estar participando desse projeto e eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês das minhas plantas, gente, olha a sujeira que fez, foi chuva com vento, foi rapidinha, mas refrescou, tava muito quente, gente, muito quente mesmo, minhas plantinhas, gente, tava sofrendo muito, muito mesmo, eu tava, nossa, tava muito triste, porque aqui, gente, ontem fez 40 graus, ontem, aí eu tô esperando refrescar um pouco pra eu poder mudar elas, essa daqui mesmo, eu tenho que trocar ela de vaso, né? Tá muito imprensadinho esse vaso, gente, eu reciclo bastante coisa, eu não só planto planta em vasos mesmo, eu planto em outros tipos de reciclagem, né? Olha, gente, tá vendo? Essa daqui eu preciso mudar ela, tá muito cheia, eu acho tão bonita essa planta, essa planta aqui parece plástico, eu preciso mudar ela, né? Essa daqui, que nem eu falei agora pra vocês, eu pretendo mudar, essa daqui também é um vasinho de reciclagem, né? Essa daqui eu pretendo mudar também, ó, que tem duas plantas, nenhuma só, tô esperando o tempo esfriar pra poder mudar, tá? Olha, gente, é tudo vaso reciclado, né? Eu gosto muito reciclar, olha, garrafa também, eu reciclo, olha, gente, também, ó, garrafa, eu gosto muito, gente, de reciclar, eu não jogo nada fora, né? Olha, essa daqui eu ganhei esses dias, tem vídeo aí, mostrando ela, não sei que planta é essa, tá vendo? Ó, ó, vasinho reciclado, ó, tá vendo? Eu gosto muito reciclar, ó, esse também, esse daqui também, ó, essa aqui aqui também, que é uma caixa de descarga, essa daqui também é vasinho reciclado, essa daqui, ó, tá vendo? A maioria dos meus vasinhos é tudo reciclado, eu tô desempregada, não tenho condição de tá comprando vasinho, mas eu fico, eu fico feliz, ó, tá vendo? Esse daqui também reciclado, esse daqui, eu fico feliz, gente, que eu gosto muito reciclar, mesmo que eu tivesse condição de comprar, né? Eu não ia tá comprando, não, eu preferia comprar planta, né? E continuar reciclando, que eu gosto muito, muito mesmo, de reciclar. Essa daqui é a minha varanda, tá vendo? Minha humilde varanda, tá vendo, gente? Eu tenho umas plantas lá em cima, olha, minhas 11 horas, olha como que elas estão. Tá vendo, gente, como que elas estão? Tá muito linda, não deu flor ainda, tô esperando, essas aqui já deu bastante flor, é, ó, que nem vocês estão vendo, estão com botãozinho pra abrir, tá vendo, ó, eu preciso molhar ela, tá vendo? Hoje eu tenho que lavar esse chão, e Deus mandou chuva pra nós, né, ó, tá sujo, tá vendo? Ali em cima também eu tenho umas plantas, essa daqui eu ganhei ontem, tá vendo, ó, e eu espero que vocês gostem desse vídeo, olha, gente, que linda, né? Espero que vocês gostem, vocês que não são inscritos no meu canal, quiser vir fazer uma visita pra mim, ficarei muito feliz, olha que linda essa, esse meu canal é falando sobre planta, tudo que eu faço, todos os vídeos que eu faço é de coração, né? Gosto muito de desafio, e é isso aí, gente, olha, gente, minha rosinha de sol, ó, tá vendo, ó, cheia de botãozinho, tá vendo? É tudo reciclar, gente, amo reciclar, olha essa, ó, olha essa, ó, e é isso aí, gente, tá vendo, ó, olha essa daqui, como que tá minha rosinha de sol, é garrafa também, graças a Deus o tempo tá nubrado, tava muito quente, gente, muito quente mesmo ali a escola, tá vendo, ó, e é isso aí, gente, muito obrigado, Lu, por eu tá participando desse projeto, gostei muito, e é isso aí, vou dar uma lavada agora aqui, ó, e é isso aí, gente, tchau, gente, fica com Deus, que Deus abençoe vocês sempre, vocês que estão chegando agora, né, tô muito feliz, muito feliz mesmo, pela visita de vocês, os comentários de vocês, e que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Sinta-se à vontade, se quiser vir fazer uma visitinha no meu canal, se sinta à vontade, tá bom? Tchau, gente!